Eu quero falar com vocês que hoje eu sou o deputado, mas foi tarde do Brasil, né? Eu, quando fui eleito, com mais de um milhão de votos, muitas pessoas falaram, não vai poder exercer o cargo de deputado, para os que não sabem ler, ler como, pelo amor de Deus, você vai ter que fazer uma prova para provar que você não é analfabeto. Eu falei, portão, fiz a prova, provei no Brasil, que eu sou o deputado, eu sou o deputado, fiz a prova, graças a Deus, passei. O Lula, 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 o Lula. Escrevendo uma carta para a minha mãe, a minha mãe, ela é a mulher do meu pai. Muita emoção, né? Isso que eu falo. O Lula, escrevendo uma carta para a minha mãe, quem aparece? Não, não. Não, não. Não, não. É, bicho. Olha, é, bicho. Não, não. Não, não. É, bicho. Porra, estou tirando com a porra, irmão. Não, não. O que é que tu está fazendo aí com essa maneira com esse papel na mão? Te diria? Não, não. Você está bom? É verdade. Quando eu te vi, me lembra como se fosse hoje. A primeira vez que eu te vi foi um. Você não está vendo que eu estou escrevendo essa carta para a minha mãe? Porra, bicho. Eu já não estou entendendo mais nada. Tu não sabe escrever, porra. Tem problema não, Romário. Mamãe também não sabe ver. Gente, é, o rádio é uma cor. Que todo mundo gosta de escutar. Né? Tem um colega meu. Que mora em Tapa e Borra. É apaixonado de rádio. Ele tinha quatro filhos. Todo dia escutando a voz do Brasil. Só ele escuta cada porra. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém ouve. E também não escuta. O rádio lhe dá dele, a mulher dele, os quatro filhos. Aí começa a morte do Brasil. Em Brasília, 19 horas. O presidente da República, Michel Temer, vai falar agora sobre... Ah, não, 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 não. Estou nisso aí, mulher. O presidente Michel Temer vai falar sobre bolsa familiar, tá vendo o rádio. E o melhor, o rádio aí era assim. O próximo presidente Michel Temer. A beleza do Brasil, eu quero dizer. Ou a minha sabedoria, o carinho, o seu bem. Onde se fala que eu vou agravar com vossa família, que eu vou agravar com vossa família, que eu vou agravar com vossa família, que eu vou agravar. Eu quero dizer que não vou mexer com vossa família. O casal que tiver acima de cinco filhos, vão ganhar cinco mil reais com vossa família. Amor, cinco mil reais com vossa família? Amor, você escutou? É óbvio, não escutou? Amor, tá doido, amor? Acima de cinco filhos, nós só temos apenas quatro. Amor, você me perdoe, tá? A gente tem esses filhos de casalho, ninguém de inferno, tá? Eu tenho um amante, e com essa amante eu tenho um menino, e eu vou lá buscar esse menino que está tendo a vencer. Esses cinco mil reais de vossa família. Amor, você fica chateado com ele? Não, cinco mil reais, eu morro. É óbvio que não, eu morro. Vai lá, vai lá. E pega o seu menino. Aí ele foi, duas horas depois, ele voltou com o menino no braço. Quando ele chegou, ficou feliz e da vida. Ele olhou, amor! 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 Que porra é esse amor? Nós temos quatro filhos, eu só estou vendo dois. O que aconteceu? Ué amor! 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 Você pensa que foi só você que... Surou um pedaço de água? O pai dos malditos livres, quem é mundo mesmo? Amor! 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 Amor!